Hoje eu parei pra escrever Do dia em que você nasceu, vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vai Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vai Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vai Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Filha, 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 você vai te amo